Bom dia pessoal, para aqueles que sabem como surfar, não façam-se, isso é legal para surfers né, em São Vicente, não façam-se, é para os biquinhos, ok, like, subscribe, share the video, have a nice day. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia. 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 Obrigado.